Ai, vou! Bora, vamos dançar! Bora, Luizé! Fui a pata do resque, o companheiro gosta Eu pego o cachinha, o piscino e o bico Fanta de carramenta, brusque, rei de burro Fui a pata do resque, o companheiro gostou Eu pego o cachinha, o piscino e o bico Fanta de carramenta, brusque, rei de burro Vou tocar na swing pra lá bota-sa-pum-pum Vou tocar na swing pra lá bota-sa-pum-pum Toma Sofone! A hora a ver a dar a terra! Acha Coralizé Acha 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 Tchau, tchau Tchau